Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então já abri aqui meu aplicativo PixLab no celular e vamos começar. Então eu vou vir aqui em cima, vou clicar nos três pontinhos, vamos em tamanho da imagem, vou digitar aqui, vou apagar essa numeração e vou digitar 2480 por 3508 e clica no ok. Resolvido. Para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a tela toda, na parte de baixo tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar. Então eu vou vir aqui embaixo, vou clicar nesses dois quadradinhos e não vou dar cor branca, já vou colocar uma textura. Então vou clicar aqui, da galeria, vou pegar minha textura, que é essa daqui. Lembrando que todas as imagens já estão disponíveis no site do canal e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E vou deixar ela desse tamanho e vou clicar aqui, ó, no Vzinho. Pronto, então já tem uma parte aqui com a textura e vamos aqui em cima, ó. Vou clicar no sinalzinho de mais, vou clicar em da galeria, vou pegar o molde, já tá já com o fundo branco também para vocês. Vou clicar aqui no Vzinho, mantém o molde selecionado, vou clicar aqui, ó, na bolinha do meio, ficou azul, arrasta para o lado e vamos clicar aqui, ó, em tamanho relativo e vamos aumentar para 100% e clica aqui no Vzinho para fechar. Tomando cuidado, ó, para o molde não ir para fora da sua caixinha, da sua folha, tá bom? E para travar esse molde, eu vou clicar aqui, ó, nos dois quadradinhos e vamos já colocar o cadeado. E para fechar essa janelinha é só clicar nos dois quadradinhos novamente. E agora eu vou pegar a forma. Então vou vir aqui em cima no sinalzinho de mais, vou clicar aqui, ó, em forma. Já apareceu uma forma para mim. Vou fechar aqui essa janelinha no Vzinho e vamos, ajeitar aqui certinho, ó, eu quero fazer a forma aqui, ó, desse tamanho, ó, daqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Esse pedacinho só. Então a gente vai, ó, aumentando ou diminuindo pela bolinha até os pontilhados. Resolvido. Eu vou manter selecionada, bolinha do meio azul, vamos clicar aqui, ó, em textura, textura, clica nesse quadradinho e vamos agora escolher aqui uma textura, eu quero essa daqui, porém, eu não quero ela, eu quero ela deitada, que é para ficar certinho na caixa. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha, já virou, eu quero desse jeito, nessa posição e vou clicar no Vzinho. E é só, agora clicar aqui, ó, gente, eu cliquei, se eu não clicar no habilitado, vai ficar assim, ó. Então tem que clicar aqui, ó, em habilitado, para ficar nessa posição e a gente agora clica no Vzinho para fechar. Mantenha aqui a minha textura selecionada, bolinha do meio azul, arrasta para o lado e vamos aqui, ó, enviar para trás, ó. Já ficou legal, resolvido, então eu vou fazer mais cópias, tá? Então a minha forma aqui, ó, a minha textura, ela está selecionada, então é só vir aqui, ó, e clicar em copiar. Copiar uma, duas, três. Aí agora é só posicionar em todas elas, ó, posiciona em todas elas e envia para trás. Seleciona, envia para trás, seleciona e envia para trás, tá? Está. Aí é só posicionar certinho aqui, ó, nos pontilhados, que é onde a gente vai dobrar a caixinha, tá? Se tiver grande, diminui um pouco, ó, que pega pela bolinha e diminui, ó, e é só ajeitar. Minha caixinha já está pronta e só falta salvar. Então, para salvar, vou clicar nos três pontinhos, exportar a imagem e salvar na galeria. Aguarda, fecha agora o aplicativo. Vou com vocês aqui, ó, na minha impressora Epson, que eu instalei no celular o aplicativo, né? Abri, minha, eu tô usando até o momento, é a L4160 da Epson. Vou clicar aqui, gente, em imprimir fotos, vou clicar na pastinha do Pix Lab, vou pegar o meu trabalhinho que eu acabei de fazer, vou clicar aqui embaixo, ó, em selecionar, vamos clicar aqui, ó, em seguinte, na parte de cima, aguarda, e agora a gente tem que ir aqui, ó, clicar em engrenagem, que é para fazer a configuração. Então, ó, uma cópia, formato do papel é o A4, vou fazer a impressão no papel fotográfico, 180 gramas, então, vou botar aqui, ó, o Photo Paper Glossy, resolução alta e colorido. Resolvido, a gente clica aqui, ó, em concluído. Aí, aqui, agora, pessoal, como eu tô no celular, eu tô fazendo com o dedo, ó, eu posso diminuir, posso aumentar, só não posso fazer a impressão assim, ó, senão ela vai imprimir cortada, tá? Então, posiciona aqui certinho do tamanho que vocês querem e faz a impressão. Então, eu vou imprimir essa caixinha e volto com vocês para a gente montar. E aí FALALALALA FALALALALA FALALALA Hail the new year lads and lasses FALALALALALALA Sing we joyous all together FALALALALALA Headless of the wind and weather FALALALALA FALALALA Deck the halls with boughs of holly Fa-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Dawn we now, our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient eeltide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Deck the halls with bows of holly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Dawn we now, our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient eeltide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL